E aí? E aí? Preta, eu prometo pra você Vou pegar XRE Vou dar fuga na VT E vou te ver Preta, eu prometo pra você Vou pegar XRE Vou dar fuga na VT E vou te ver Só me espera lá no portal Eu tô indo a milhão Com cabelo cortadinho E tatu de vilão A sirene na volta do bode sem placa Na maldade do menor das praca Mas eu quero ver pegar Não arruma nada Fala pro pai que hoje nós tá fucha no bode Fala pros bode que cê tá no meu nome Tu vai cadastro, eu vou com a Juliette Tudo de bad cat e eu vou te ciclo Tu vai cadastro, eu vou com a Juliette Tudo de bad cat e eu vou te ciclo E eu vou te ciclo E eu vou te ciclo E eu prometo pra você Vou pegar XRE Vou dar fuga na VT E vou te ver E eu prometo pra você Vou pegar XRE Vou dar fuga na VT E vou te ver